Estamos de volta com mais um super babado pra vocês, pessoal Neymar se pronuncia sobre término e vai ver Bruna Marquezine, é isso que nós vamos entender agora, se você já gostou do assunto deixe o seu like, se ainda não é inscrito no nosso canal eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, se é fã do casal Brumar já deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Meus amores, Rafaela Santos, irmã de Neymar, desfilou na última segunda-feira para a nova coleção do estilista Eduardo Amarante em São Paulo, famosos como Arthur Aguiar, Paulo Fernandes e Tina Calamba também foram convidados para subir na passarela, e antes de se apresentarem, Rafaela, Arthur Aguiar e Paulo Fernandes mostraram a preparação e posaram para as fotos, Nos stories pessoal, Rafaela não escondeu a animação com o desfile e compartilhou um registro ao lado de Arthur Aguiar, abre aspas, migo de passarela, fecha aspas, escreveu ela na legenda. Por outro lado, meus amores, o que está dando o que falar nas mídias sociais é que o Neymar, gente, teria se pronunciado sobre o término e que ele teria ido ver a Bruna Marquezine. Pois é, gente, de acordo aí com alguns internautas, o Neymar, gente, teria revelado aí o motivo do término do seu namoro aí com a Bruna Biancardi e teria decidido, né, ver a Bruna Marquezine. Até o momento, pessoal, nada disso foi confirmado, né, Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada aí a respeito desse assunto. Mas e aí, pessoal, vocês acham, né, que realmente o Neymar está solteiro, fez aí esse pronunciamento e decidiu ver a Bruna Marquezine? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento voltamos com mais novidades. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações.